51, 2, 3 é Freixo Oi gente, meu nome é Bruno Paixão, eu sou professor de Geografia e morador da Maré. Eu voto Marcelo Freixo porque ele tem exatamente o que nós precisamos na política. Ética, coerência, honestidade, transparência e coragem para mudar. Marcelo Freixo tem uma ação exemplar no Parlamento do Rio de Janeiro e tem uma vida dedicada à valorização da vida e à garantia da dignidade humana. Marcelo sempre esteve ao lado das causas populares no combate às injustiças sociais e desigualdades existentes no nosso país. Marcelo Freixo tem meu total respeito e apoio e por esse motivo eu peço seu voto a Marcelo Freixo e aos candidatos do PSOL. 51, 2, 3 é Freixo 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 5 Mais em mim mesmo 1, 3, 4, 6, 6, 7, 8, 10, 11, 12,